Olá, muito boa noite, que delícia ter gente do Brasil inteiro participando comigo, que coisa deliciosa, estou vendo gente do Rio Grande do Sul passando aqui para o Paraná, Santa Catarina, São Paulo e vai subindo aí até o Nordeste, Pernambuco, Maceió, Lagoas, que beleza, que maravilha, é um prazer ter você aqui comigo numa noite especial, aliás hoje é um dia muito especial, porque hoje é um dia de solstício de inverno, é um dia que começa o inverno, é o dia em que o dia é o mais curto do ano, então o dia vem diminuindo até hoje que é o dia mais curto, a partir de amanhã ele começa a aumentar um minuto, dois minutos por dia até chegar no solstício de verão, que vai ser dia 21 de dezembro, então é uma mudança de uma energia yin, começando uma energia yang, uma energia feminina passando por uma energia masculina e é exatamente o momento propício para quem quer mudar, para quem quer curar a sua própria vida, então é isso, seja muito bem-vindo, se você está ao vivo, ótimo, a gente vai interagir, se você está assistindo a gravação, excelente também, é um prazer ter você, sinta-se à vontade para compartilhar a aula, o conteúdo, eu quero ser muito franco com vocês, eu vou ser direto, não quero ter uma aula muito prolongada e eu preciso saber se todos estão me ouvindo, estão me ouvindo bem? Se sim, eu estou estreando esse microfone aqui, então eu preciso confirmar com vocês, que vocês estão ouvindo bem, tá? Então, como vocês estão vendo aí, esse é um curso que eu vou dar, um curso de quatro aulas, ok, obrigado, estão ouvindo sim, então esse é um curso com quatro aulas, hoje é a primeira aula e o título do curso é como você pode curar a sua vida, então amanhã vai ser a segunda aula onde eu vou ensinar para vocês uma ferramenta, esse é um curso prático, por isso que ele é o como, como porque é prático, você, porque é você que tem que fazer o trabalho, não sou eu, aliás, para curar a sua vida, é só você mesmo, só você que pode cuidar de você mesmo, tá? Curar, 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 quando uma pessoa precisa curar, quando existe um sofrimento, quando existe menos do que poderia ser, quando existe uma doença e a maior doença que existe é a doença da alma, né? A doença da depressão, então o como é isso, eu vou te ensinar coisas práticas, eu solto e compartilho o meu conhecimento, isso de uma maneira muito amorosa e gostosa, é natural para mim, né? Olha, tô vendo aí até a Anadélia, minha prima lá de Presidente Prudente entrando, que delícia, tem gente muito, muito querida assistindo aqui comigo, sou muito grato pela confiança que você deposita em mim, tá? Como eu estava dizendo, então amanhã, aula dois, eu vou ensinar para você uma ferramenta como você aumentar o seu amor próprio, olha que beleza, né? Uma ferramenta, então é você que vai ter que fazer esse trabalho. No terceiro dia, eu vou te ensinar uma outra ferramenta sensacional, que, olha, nos meus cursos demoram cerca de quatro meses de aula, uma vez por semana, para poder ensinar essa ferramenta que eu vou ensinar na aula três, que vai ser na quinta-feira. E na sexta-feira, a última aula do curso, bom, sexta-feira é uma surpresa, eu não vou falar ainda, tá? Então, é isso. Para quem quer esse curso? É muito simples esse curso. Então, para quem? Para quem não está satisfeito, satisfeito com a própria vida. Para você que sente que a sua vida poderia ser mais, ter mais, né? Poder sonhar mais, voar mais. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu também achava aceitável viver uma vida menos do que eu poderia. Uma vida de restrições. Uma vida sem liberdade. E aqui eu já estou tocando um ponto fundamental. Liberdade, né? Liberdade, existem três liberdades. A liberdade geográfica, a liberdade financeira e a liberdade do tempo. Então, são coisas diferentes. Tem pessoas que têm uma e não tem a outra. E a liberdade do tempo é essencial você ter saúde. Saúde física, saúde emocional. E para mim, eu achava natural, aceitável. Até que aconteceu algo, e aí, isso que eu quero contar hoje para vocês, né? Como que a constelação entrou na minha vida. E começou uma nova fase. Isso foi há 12 anos atrás, tá? Então, eu estava dizendo, para quem que esse curso? Para todo mundo que quer uma vida melhor, né? Para quem tem uma sensação. Eu tenho tudo. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho casamento, eu tenho filhos, eu tenho uma profissão, mas falta alguma coisa. Se você tem esse sentimento, esse curso é para você. Se você tem alguma doença, uma doença física, né? Uma doença que limita a tua vida. Se você tem cólica, se você tem dores, se você tem problema de tireoide, mioma, endometriose, enfim. Uma doença, esse curso é para você. Se você não está realizada profissionalmente, ou se você não ganha o tanto que você poderia, e tem capacidade, esse curso é para você, tá? Se você está insatisfeito no seu relacionamento, e você quer relacionamentos melhores, se você quer uma completude no relacionamento, esse curso é para você. Se você quer ter mais saúde física, esse curso é para você. Se você quer ter mais inteligência emocional, saber lidar melhor com as suas emoções, esse curso é para você, tá? E se você quer voar mais alto, sonhar mais alto, então é isso, tá? Como é que vai ser? No final, você vai estar, a partir de sexta-feira, você vai estar sendo mais amorosa com você mesma, mais generosa, mas com mais compaixão consigo mesma, amando-se mais, você vai aprender a se amar mais, como disse, a aula de amanhã, né? E mais. Hoje eu atendi um paciente que ela tem uma restrição, assim, na vida. E essa restrição tem a ver com o casamento dela. Mas quando eu falei, assim, ela me falou dos cabelos dela, né? Ela me falou que ela deixou crescer o cabelo, o cabelo dela era liso, e agora está deixando o cabelo dela original, que é enroladinho, assim, né? E quando ela chega na casa da família dela, o pai dela fala, assim, mas minha filha, como é que você vai com um cabelo desse trabalhar? Você, uma gerente, como é que você pode? E ela se encolhe toda, tá? Ela não tem a coragem ainda de se posicionar. E nós fizemos um treinamento, né? Eu falei, assim, por que você não fala para o seu pai algo, com muito respeito, lógico, mas colocando ele no lugar dele, e você no seu lugar, você é uma mulher de adulta, né? E você fala assim, olha, pai, respeito a sua opinião, o seu gosto, mas eu gosto do meu cabelo. E eu não te dou mais o direito de você comentar sobre a minha vida. A minha vida pertence a mim. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, isso é um processo de amor próprio que você pode viver, sim, né? O que você vai ter? Você vai ter mais confiança em si mesma, você vai estar brigando menos com a vida, entendendo que, atenção, você atraiu aquilo que você tem. Então, hoje, nossa primeira aula é justamente o título que é esse aqui. Como transformar um problema em solução? Aliás, os grandes, os grandes milionários ficaram ricos com isso daqui. Por exemplo, o Walt Disney, qual que era o problema? Simples. As pessoas crescem, ficam adultas e ficam com saudades da sua infância e não conseguem mais brincar. Ficam muito sérias. E eu falo, ah, eu vou resolver isso, eu vou criar soluções para as pessoas se divertirem e voltarem a ser crianças. Simples. Então, é isso. A aula de hoje se trata disso. É como transformar um problema em solução. E como eu disse, o título da aula é o título do curso. Como, porque ele é prático, como você. É você que vai operacionalizar, é você que vai fazer. Não sou eu, não é um remédio, não é nada disso. É você que vai. Como você pode. Pode. É possível. Você tem que acreditar que é possível. Porque se você não acreditar que é possível, pode desligar. Isso aí não adianta. tem que ser possível uma vida melhor, uma vida mais gostosa, não é? Curar. Como você pode curar. Esse título foi escolhido, foi estudado. Como você pode curar? E o que é curar? Bom, aliás, é uma palavra que os meios de comunicação hoje não deixam usar. O Instagram não permite que você ponha algo tipo, falando de cura. Mas aqui não é uma promessa. Esse aqui é um livro também que existiu, que é Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Ray. Aliás, tem uma história linda de vida, né? Louise Ray. e e ela ela foi acometida de um câncer, um câncer de vagina que pegava o fundo do colo do útero e quando foi descoberto o câncer, ela ela foi indicada cirurgia para ela. Alguma coisa dentro dela esse pode nós temos um guia interior. Alguma coisa dentro dela falou não. Não precisa cirurgia. Aí ela falou para o médico você me dá três meses? Ele falou tá bom, três meses te dou, mas não posso garantir o que vai acontecer se a doença vai progredir. Bom, nesses três meses ela encontrou um terapeuta que fez uma regressão nela e ela descobriu algo que o corpo dela estava manifestando que a alma dela sabia, que as emoções dela sabiam, mas que ela não tinha consciência. E aqui já está entrando num ponto interessante que daqui a pouco eu vou aprofundar que é o que a constelação pode fazer para você. que foi o que ela fez. Ela transformou um problema em solução. Ela através ou por meio dessa doença ela entendeu que o corpo dela estava falando que a alma dela estava se expressando e ela descobriu que ela tinha passado por uma situação de abuso sexual acho que com cinco anos e pela terapia ela foi levada a eu não gosto da palavra perdoar porque perdoar parece que a gente vai apagar o que aconteceu e a gente não consegue apagar o que aconteceu mas ela conseguiu amar aquele homem e foi tão lindo isso é muito difícil você amar alguém que faz algo ruim para você mas ela conseguiu e conseguiu com isso mudar a história de vida dela o câncer desapareceu daqui a pouco eu vou contar de uma outra pessoa também que teve um câncer que desapareceu pois é então e aí ela sai e vive mais de 40 anos morreu recentemente Luiz e Rei tá tem aí alguém que você pode aprender e estudar e ver alguma coisa então veja voltando ao título que eu falei para vocês desse curso como você pode se é possível curar ok a sua vida doutora Dailton porque a minha vida certa vez eu estava com uma paciente e ela ela não tinha amor próprio ela não gostava muito dela assim ela não gostava do corpo dela sabe aí eu falei para ela assim imagina a cena você imagina essa cena que eu vou te contar agora presta atenção uma fila de almas fila de milhares de almas e Deus dando a cada uma vai você agora vai patear vai indo vai lá aquele pai aquela mãe ali é você vai você e aqui aí chegou a sua vez o que Deus falou para você Deus falou assim toma isso o que que é isso é a sua vida a sua vida te pertence é um presente que o criador te deu mas ela é sua para você desfrutar a maioria das pessoas quando digo a maioria 99,9% das pessoas não vivem a própria vida porque acha que está aqui nesse planeta para cuidar de outras pessoas quem acha que está aqui para cuidar de outras pessoas diga aí eu cuido mais dos outros do que de mim pode escrever aí e vocês vão ver agora o número de pessoas que estão vivendo esse problema essa dificuldade esse desafio por isso que você pode curar a sua ela é sua ela é sua vida ela não é de mais ninguém e ela tem prazo de validade né ela é sua só você quando bebe algo é você que sente o sabor é você que sente o sabor da sua vida do que você faz você desfruta olha só a quantidade de pessoas que cuida mais dos outros do que de si mesmo isso está certo não está certo alguns momentos isso é necessário os pais envelhecem ou criança enfim mas mais do outro do que da gente é fácil é fácil você ó vou propor aqui uma situação você está numa festa alguém pede pra você cortar o bolo eu já fiz isso eu já gosto de cortar bolo e aí você corta começa a cortar e o bolo às vezes sai um pedaço bom sai alguns pedaços mais escangalhados e você vai servir nos outros o bolo é pequeno e sobra o último pedaço eu pergunto aquele pedaço mais escangalhado qual pedaço você pegou pra você se você pegou o pior pedaço você está pegando o pior pedaço da vida porque você não se acha merecedora merecedor da vida e se você não se acha merecedora merecedor da vida não tem jeito precisa mudar alguma coisa fazer uma cirurgia aí na sua mente no seu coração e é isso que nós vamos fazer nesse curso pra que você possa curar a sua vida ok quem sou eu eu sou o doutor Adailton Salvatore Meira filho de Walter Guimarães Meira e de Aquileia Salvatore Meira que aliás faleceu exatamente há 10 dias atrás num sábado do dia 11 à noite de um infarto eu estava em Ribeirão Preto dando um curso e ela veio a falecer sim fulminante estou sentindo uma dor uma dor uma dor uma dor meu irmão me ligou e eu ao vivo vendo ali pelo whatsapp assistindo é e eu falei Brody é levar pro hospital né e aí quando ele ela começou trocou de roupa quando foi levantar caiu curar a vida queridos curar a própria vida é gerir gerenciar as emoções gerenciar as emoções nós precisamos ter certos conhecimentos eu quero passar alguns deles pra vocês o primeiro deles é isso né é quem sou eu da onde eu vim então eu venho de uma mãe filha de italianos meu avô pai dela italiano veio pro Brasil com 12 anos meu pai imigrante da Bahia pra São Paulo isso já define alguma coisa se você é filho de imigrantes japoneses alemães italianos esses essas pessoas abandonaram eles deixaram coisas para trás para poder viver e você tem um pouco isso tá quando eu era pequeno eu tinha vontade de ajudar as pessoas né eu tinha duas vontades eu lembro uma vez que estava num na escola e até aqueles encontros estava no no que seria o terceiro terceiro ano de ginásio seria a sétima série e e aí ia ter um encontro e naquele encontro da igreja católica tinha uma professora que era líder disso daí e ela falou olha as vagas estão quase completas mas tem uma vaga e eu vou agora sortear aqui quem de vocês quer essa vaga aí eu abaixei a cabeça falei assim Deus faça que seja eu ela pá Adailton Salvatore Meira eu falei yes então eu tinha esse desejo esses dois desejos cuidar das pessoas e conhecer mais de Deus servir a Deus eu tinha como falei para vocês eu tinha 13 anos 13 anos isso já era uma índole e aí naturalmente eu decidi fazer medicina meu pai falou olha tá bom vai fazer mas faz o seguinte estuda bastante estuda mesmo para entrar na faculdade pública porque se for particular eu não posso pagar ele não podia mesmo e eu estudei 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 eu consegui entrar na Unicamp e logo no começo da faculdade já entrei em contato com a miopatia depois eu comecei a ver os partos os partos naturais já me deu uma segunda paixão me formei comecei a trabalhar fui para a França com a passagem de ida lutando trabalhando saindo do nada fui conquistando eu tinha esse desejo essas duas coisas buscando servir ao próximo ajudar o próximo e comunhão com Deus essas duas vertentes caminharam paralelas na minha vida imagino que na sua também imagino que muitas pessoas aqui tem o desejo de ajudar de cuidar o próximo né claro que houveram dificuldades e eu vou encurtar o tempo foi passando eu comecei a estudar depois medicina chinesa acupuntura ticum que é uma prática de energética chinesa até aqui eu atingi um bom sucesso profissional eu tinha já dado palestras em 12 países eu estava dando palestras em 4 línguas cheguei a dar palestras na Austrália nos Estados Unidos na conferência de parto na água nos Estados Unidos Costa Rica Peru na França como eu morei na França eu falava francês enfim na Inglaterra na Bélgica em vários lugares e tinha feito tradução de um livro livro parto ativo trabalhava no consultório segunda de manhã até sexta-feira final da tarde e final de semana tinha os partos as cirurgias aquela coisa como é que estava a minha vida eu tinha um casamento onde eu criei dois enteados durante 18 anos isso me deu um pouco a satisfação de pai mas não é a mesma coisa quem aí tem enteado sabe padrasto é padrasto existia esse vazio eu confesso a vocês que eu não as pacientes falavam mas doutor você já fez mais mais de dois mil partos e não tem o seu pois é não tinha o meu eu me casei com uma mulher que fazia parte de uma igreja e dentro dessa igreja eu 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 cresci eu eu procurava servir a Deus conhecer a Deus então eu eu estudava muito estudava a Bíblia li em várias versões em várias línguas e procurava e trabalhava todos os dias praticamente da minha vida nesse serviço e também no consultório tinha cinco, sete, dez eu cheguei a ter doze partos por mês e aí assim você está na praia ah, volta eu toco vai, ele foi São Paulo volta, telefone quantas vezes talvez tenha alguma paciente aí assistindo que estava entrou em trabalho de parto e me chamou e eu voltei então só que nessa vida eu confesso existia algo que não me satisfazia essa questão da paternidade era uma delas mas não era só eu descobri que a melhor maneira de você não cuidar de você é cuidar de todo mundo e aí esse foi o problema porque quando eu punha a cabeça no travesseiro eu senti esse vazio eu senti essa coisa falta alguma coisa e eu cuidava da minha mãe meus irmãos alguma ajuda vizinhos pacientes colegas pessoal da igreja eu vivia para cuidar das pessoas então aí me veio um convite os pacientes já tinham me falado de constelação eu falei que negócio que é esse né que negócio de constelação é esse será que é astrologia então eu estava resistente passaram-se uns dois três anos inclusive o Bert Helig veio aqui do lado em Águas de Lindói em 2007 só em 2010 que eu fui entrar em contato eu tinha um pouco de medo confesso a vocês de cair na mão de uma pessoa mal preparada ou que não tivesse um conhecimento adequado da constelação e até que um dia eu vi chegou para mim um convite de um médico que estava dando uma era dar uma palestra e um grupo de constelação era um domingo de manhã e eu pedi licença lá ao pastor para não participar e fui nessa cara quando eu entrei quando eu comecei a olhar para aquilo acontecendo eu falei que que é isso que coisa incrível porque eu senti a força daquilo ali e como que isso podia ajudar a vida das pessoas eu vislumbrei tudo assim num vislumbre até que depois um dia eu fui fazer a minha constelação quer que eu conte? quer que eu conte que foi a minha primeira constelação? eu tive assim caiu por terra muitas crenças muitas crenças caiu por terra a minha crença maior que era que eu tinha a missão de cuidar da minha mãe na minha existência ser mãe da minha mãe e que eu tinha essa missão e porque a mãe da minha mãe morreu quando ela tinha 3 anos então ela ficou uma vida sem mãe e o pai com 12 então órfão cedo e eu sentia isso como que eu tinha que dar isso pra ela isso que a vida não deu isso fez com que eu dedicasse muito da minha vida interiormente pra isso quando eu olho na constelação na minha constelação os representantes do meu pai da minha mãe e o meu representante quem olhava pra mim era o representante do meu pai aquilo me deu um nó porque a minha mãe não olhava pra mim a minha crença básica estava sendo confrontada a razão maior da minha existência ali que era cuidar de todos e meu pai que quando eu fui nascer viajou com um caminhão e tinha comprado comprado um caminhão conseguiu o primeiro primeiro negou a viagem dele esperou caminhão carregado 3 dias eu não nasci ela foi embora ele foi embora minha mãe trouxe esse trauma a vida toda contando que meu pai abandonou anos depois eu conversando com esse médico da constelação ele falou natural seu pai foi fazer o que ele tinha que fazer o caminhão estava carregado iam roubar e ele tinha que pagar a conta prestação do caminhão aí eu comecei a ver diferente mas na constelação meu pai olhava e ele tinha um tinha um amor tinha um amor olha deu um curto circuito na minha cabeça porque a partir daquele momento eu comecei a desconfiar de todas as minhas crenças e o que aconteceu depois disso eu comecei a atrair situações da minha vida para me colocar em xeque todos os meus valores o primeiro deles foi uma sociedade que eu montei um negócio com dois sócios aonde eu era o único que tinha bens e eu entrei como como garantidor e o negócio foi a falência né e eu fui enganado eu atraí isso de alguma maneira é para me trazer consciência do que eu estava fazendo com a minha vida com o meu tempo com meus bens com o meu corpo com o meu tudo bom aí começa a imaginar né você ter começar a receber tocar a campainha oficial de justiça na sua casa ter que carro ter a possibilidade de perder casa um monte de coisa que o banco entrou com a ação e quem já foi fruto de a ação sabe como que é eles são vorazes aquilo foi me pegando foi me jogando para o chão né e eu fui para o chão eu quando fui decretada mesmo a falência total tive que ir na polícia foi um processo muito complicado entrar na loja entrar no e aí tudo isso com consultório seguindo teve um momento que eu não queria levantar da cama eu senti ali eu não tinha forças e é quando tudo começa a acontecer nesse momento nesse tempo eu comecei a procurar mais meu pai comecei a me aproximar mais do meu pai isso é muito importante que foi visto na primeira constelação meu pai me olhava foi natural eu buscar meu pai e isso foi me trazendo força ele me ajudava como advogado também a distância me dava orientações para como lidar com essa situação e ele sempre dizia você vai resolver você vai resolver e realmente eu resolvi e aí houve um momento em que eu tive que tomar uma decisão você já deve ter tido duas escolhas dois caminhos bem distintos eu tinha o caminho da constelação que estava fazendo muito sentido para mim estava me trazendo leveza e eu tinha o caminho da igreja chegou uma hora que eu vi que não dava para conciliar os dois eles não poderiam coexistir sabe quem eu escolhi? quem sabe quem eu escolhi? deixa eu ver escreve aí igreja ou constelação? deixa eu ver as respostas se você me disse que eu escolhi a constelação você errou eu escolhi a igreja ainda fiquei mais um ano e meio foi até 2013 nós temos uma resistência você não vai aceitar o que eu estou falando tão facilmente você tem resistência aquilo que é novo aquilo precisa fazer muito sentido não é claro não não é tão lógico assim eu sabia a minha mente sabia mas algo em mim ainda queria aquelas ideias da criança queria servir a Deus e queria ajudar o próximo não é fácil fazer uma escolha não é fácil fazer uma escolha de casar separar ter filho não ter filho fazer um tratamento uma doença não fazer fazer uma quimioterapia não fazer não é fácil mudar de cidade não é fácil mudar de país não é fácil nada disso é fácil e naquele momento naquele momento que eu deixei a constelação eu entrei abracei a vida o serviço a Deus ali no meu casamento só que um ano pouco depois não deu mais para segurar não deu mais para aguentar e aí eu lembro eu estava em Nova York estava nevando eu estava no Central Park eu estava sozinho e aquele monte de neve caindo assim eu comecei a pular saltar e gritar de alegria foi ali que eu dei o grito de liberdade para mim eu tomei consciência eu não aguento mais e a partir dali eu fui quebrando as correntes que me prendiam que limitavam a minha vida né então eu senti que eu tinha que me desligar dessa dessa igreja assim como estava estou lendo o livro do Bert Helling da história da vida dele ele ele também teve uma hora que se desligou e eu também e ele mesmo tempo dele eu fiquei 20 anos exatamente como ele 20 anos foi um tempo em que eu aprendi muito e trago muito disso sou muito grato todas as pessoas que me acolheram e até hoje me acolheram agora no falecimento da minha mãe minha mãe continuou nessa igreja foram lá fazer o culto de de sepultamento da minha mãe e sou muito grato reconheço e aprendi muito tá e tenho ainda alguns amigos o casamento que eu juntava muito ligava muito a questão de Deus consegui separar casamento é casamento e minha relação com Deus é outra e aí eu consegui me posicionar e falar olha não dá mais e isso trouxe quando eu falei isso quando a gente encerra quando a gente renuncia a algo as portas se abrem isso foi em abril 2013 em abril 2013 eu vou em São Paulo dar uma palestra na Associação Paulista de Medicina encontro uma médica amiga minha e falava olha vai ter um evento do Hellinger quando? semana que vem era dia 17 de abril eu leguei tudo leguei tudo dia 24 de abril eu estava aterrissando lá em na Áustria depois ali no sul da Alemanha uma cidade chamada Bad Reichenhall e aí eu aí eu me lancei eu chego lá e eu queria ser constelado pelo Hellinger é meu sonho e o sonho aconteceu né e ele me chamou ele me escolheu ali eu tive uma experiência com a constelação e aquilo me abriu um outro canal agora nessa primeira constelação eu vou contar uma coisa para vocês ele não pôs representantes ele me deu uma frase que eu chamo isso de mantra bom ele deu mantra esse mantra eu trago comigo até hoje God's side dunk e aí ele falou tá bom você quer fazer uma tá ok então fique em pé você e eu vou chamar alguém para representar a sua questão a pessoa vem representando a minha questão fica na minha frente passa uns 3 segundos a pessoa faz assim cai desmorona eu olho para aquilo eu não entendo a gente não entende quando vê uma constelação porque a nossa mente está procurando entender mas mas é sentir a gente não entende e nem é para entender mas ali eu vi que eu não tinha força eu não tinha nada tudo que eu construí eu não tinha nada e quando eu volto para o Brasil eu faço um check up no mês seguinte e descubro que o meu PSA que é um 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 fator sanguíneo né que avalia o câncer de próstata que é um normal até 3 o meu estava 14 eu repito isso em 30 dias e ele vai para 16 e ali eu tomei consciência que eu tinha um grande problema meu problema é eu estava me matando eu estava abrindo mão da minha vida porque eu vivia dentro de obrigações eu tinha deveres eu fazia por obrigação eu não sabia o que é respeitar o desejo eu não sabia o que era se permitir não sabia o que era ter essa liberdade de ser de deixar de fazer então para mim eu assumia tudo eu assumia tudo de todos o que isso trouxe um grande vazio e naquela hora que eu pego aquele exame eu falo Cacilda aí eu fui fazer um ultrassom e esse ultrassom mostrou que não tinha nenhum tipo de lesão eu falei está no início e está no início o que eu preciso é abraçar a vida e eu comecei a abraçar a vida eu comecei a me respeitar eu fui morar sozinho eu fazia minha comida eu cuidava da minha cachorra de caminhar descansava mais comecei a trabalhar menos comecei a ler livros comecei a tocar mais piano e aí eu com essas histórias todas eu acabei retomando de mim mesmo no final do ano meu PSA estava 6 no final de 2013 2014 2014 estava 4 e pouco 2015 baixou para 3 e meio e agora está em 3 2 e meio 3 até hoje eu continuo controlando porque se eu me boicotar eu abro mão da vida o câncer é quando a gente abre mão da vida o câncer é quando a gente desiste de viver então as constelações me deram essa visão essa capacidade de abraçar minha vida de recuperar-me recuperar meu amor próprio e eu posso dizer para vocês ninguém gostou tirando eu porque todos perderam o bem bom todos perderam aquilo que eu propiciava de todas as maneiras com o meu tempo com a minha bondade com as minhas finanças e esse vai ser o tema da aula de amanhã que é o cuidado da criança interior e a ferramenta de como aumentar o amor próprio porque que eu vou falar disso amanhã porque eu vivi isso eu sei falar disso porque eu fiz comigo e se eu fiz comigo você pode fazer por você precisa de algumas coisas primeira sentir isso como eu tive na Alemanha que cai tudo que eu não tinha nada que eu não era quem eu pensava que era que eu não sabia o que eu pensava que sabia humildade 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 primeiro segundo disposição e coragem da verdade buscar a verdade que é o que acontece nesse primeiro mês de inverno hoje está começando a busca pela verdade nos próximos 30 dias é o mesmo propício de você fazer uma pergunta tipo eu quero saber o motivo pelo qual eu estou vivendo isso o motivo pelo qual eu atraí essa realidade esses relacionamentos essa condição financeira essa doença o motivo pelo qual eu atraí este acidente que aconteceu na minha vida o motivo pelo qual eu atraí este prejuízo esta falência este tipo de pessoa que convive se você fizer essa pergunta com sinceridade eu tenho certeza que o universo algo maior vai te responder mas seja insistente seja insistente tá então amanhã duas dicas muito práticas cura da criança inteira como cuidar não cura a gente não cura a criança inteira a gente aprende a cuidar e uma ferramenta de aumento do amor próprio depois disso quando eu voltei para o Brasil eu continuei fazendo um curso de formação com Helen que durou foi de 2013 a 2017 onde eu fiz mais de 250 horas na Alemanha e no Brasil algumas vezes que ele veio aqui depois eu fiz uma outra formação com aquele médico aqui no Brasil e depois fiz uma terceira formação de novas constelações o que são as novas constelações? são diferentes das velhas constelações as constelações iniciais da década de 90 e até 2004 2005 elas estavam fundada em cima do poder do terapeuta o terapeuta tinha o poder falava o que os outros tinham os representantes falavam nas novas constelações representantes não falam porque é uma tomada de consciência o que são as constelações? é um portal estou quase terminando tá? é um portal que se abre e mostra pra você aquilo que os seus olhos não veem a causa invisível de você repetir a doença da sua mãe sua avó teve câncer de tiroides sua mãe teve câncer de tiroides e você vai ter um câncer de tiroides e como que certa vez atendi uma uma pessoa que tinha uma dificuldade sexual sim e aí num certo momento ela falou olha descobri que a minha avó era uma prostituta e minha bisavó também então isso de alguma maneira minha mãe mudou essa história mas isso de alguma maneira tá desagitado no seu sistema como que a gente ama os antepassados que já morreram fazemos aquilo que não queremos fazemos aquilo que não sabemos sabemos que não faz mais bem um vício alcoolismo drogas jogos tantos vícios hoje em dia os games fazer o que não se quer porque é uma conexão isso age no nível que eu chamo do porão no cérebro antigo o paleoencéfalo e o paleoencéfalo define a sua vida como ela é você está aonde você desejou consciente ou inconscientemente com as pessoas um lugar na cidade e nas relações e nas doenças você está onde você realmente desejou a constelação mostra por que e da onde vem isso e aos pouquinhos você vai como desenrolando um novelo e vai te soltando recuperar a vida é um processo é isso que eu quero falar também para vocês amanhã então amanhã às 20 e 30 eu vou estar aqui dando a segunda aula do curso essa primeira aula fica gravada está no youtube se você gostou em algum momento te tocou algo e você tem alguém que você ama e você quer compartilhar compartilha o link é uma prova de amor a gente aqueles que a gente ama a gente quer dar aquilo que é bom se você achou que é bom compartilha tá bom eu vou te agradecer se você ainda não me segue no canal do youtube assina lá clica a campainha para você ser notificar toda vez que tiver um vídeo novo aliás no meu canal do youtube tem mais de 300 vídeos gratuitos tem horas e horas e horas de conteúdo gratuito como esse curso que eu estou fazendo dedicando o meu tempo a minha experiência para você para que você possa curar a sua própria vida a vida é para ser boa a vida é para ser boa ok então resumidamente o que nós vimos hoje nós vimos que hoje é um dia especial é o solstício de inverno é o dia de começar uma nova fase de vida se você quer quem quer uma nova fase de vida fala eu eu quero uma nova fase de vida depende de você está ao seu alcance porque você pode curar a sua própria vida tá vimos também que existe um processo onde nós nos distanciamos da nossa essência como cuidando dos outros melhor maneira ai quanta gente quer vida que lindo isso eu fico vibrando com isso é delicioso ver as pessoas querendo uma vida nova transformação né como eu pude alcançar e como eu hoje ensino e faço com as minhas pacientes nos meus cursos nas minhas palestras nas minhas lives né então você pode você merece você tem direito viu e eu estou aqui para te mostrar um caminho é um direito divino seu conquistar uma nova vida uma vida mais saudável uma vida melhor tá mas isso é um processo isso não é mágica não existe mágica pílula mágica que você toma não existe é um processo de construção e se hoje né tantos anos depois eu posso estar aqui conversando com vocês 12 anos depois contando disso tudo que eu fiz é porque eu tive que fazer quebras rompimentos né parar de fazer concessões e lidar com a decepção das pessoas é começar da minha mãe minha mãe mostrou muito decepcionada eu vou contar para vocês amanhã como é que é isso tá bom queridos olha agradeço grandemente a presença os comentários olha que coisa deliciosa quase 300 pessoas aqui ao vivo comigo fora os que vão assistir depois então isso me anima bastante para estar aqui amanhã vou estar preparado para interagir algumas coisas com vocês vocês querem algo perguntar algo pode mandar mensagem pelo pelo instagram ou eu ou alguém da minha equipe pode responder eu estou à disposição de vocês ok beijo no coração tenha uma boa noite para quem está no Brasil quem está em outros lugares na Europa já estão dormindo Nova Zelândia já é dia de amanhã beijo no coração a gente se vê amanhã para que mais um